Em um momento anterior, na história que precede o texto de hoje, no reino da Péssia, uma rainha foi deposta da sua função, por desrespeitar o rei. Parecia apenas uma coincidência, mas não era uma coincidência, quando uma bela jovem judia, depois de todos os trâmites usados lá pelas culturas daqueles povos, a moça foi elevada à rainha. A rainha Esther, e agora o livro de Esther, um dos mais belos também da Escritura Sagrada, de uma história tão fascinante, tem esse registro interessante. Passado algum período com essa rainha, já junto com seu rei governando, um grande império que dominava sobre praticamente todo o mundo, então houve uma oponência muito acirrada contra os judeus. Um determinado homem inimigo dos judeus, elaborou um projeto para que todo judeu fosse dizimado da terra. O líder desse povo, que se chamava Mordecai, se achou desesperado. Clamou ao Senhor de um lado para o outro, pediu misericórdia, e aí ele se lembrou que a sua sobrinha, a rainha Esther, estava lá dentro do palácio, e com certeza seria a única voz capaz de chegar até o rei. Então ele, que não poderia ir pessoalmente, arrumou os mensageiros, e depressa disse, vai até a rainha Esther, conta para ela o que está acontecendo. Há um decreto que autoriza a destruição em massa de toda a nossa gente. Fala para ela, dá um jeito de conversar com o rei, para que nós possamos escapar dessa tragédia. E aí então, os mensageiros foram até a rainha, contaram a história, mas a rainha, no primeiro momento, apresentou suas dificuldades. Olha, a cultura aqui é muito difícil. As leis dos médios e dos persas são muito rígidas. Ninguém pode se apresentar diante do rei, de maneira alguma, sem o rei chamar. Mesmo eu sendo a rainha, mesmo eu sendo a sua esposa amada, se eu me apresentar diante dele, lá sem ele me chamar, e ele não levantar imediatamente o seu seto de ouro, com certeza eu serei morta na hora. Não existe misericórdia para isso. De certa forma, naquele primeiro momento, a rainha pensou, é quase impossível. O rei tem aproximadamente 30 dias que nunca me chama. Então, é um risco muito grande, se eu chegar lá, vou morrer, mais uma que eu vou morrer. E essa notícia voltou para Mordecai com essa história. Olha, a rainha disse isso, e isso, e isso, e isso. E Mordecai então disse, eu vou mandar uma resposta para ela. Vai lá e diz para a rainha uma coisa. E o moço foi até lá, o mensageiro foi até a rainha. E pense bem, era a rainha. Esta mensagem era para uma rainha. E a mensagem de Mordecai foi o seguinte, se você se calar agora, olha, não pense, não pense, disse Mordecai, não pense, que porque você está dentro do palácio real, só você escapará entre todos os judeus. Porque se você se calar agora, de outro meio, Deus levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai irão perecer. E quem sabe, indagou Mordecai, quem sabe, se para uma conjuntura como esta, Deus te elevou à rainha. Aquela frase do Mordecai mudou o conceito, mudou a história, a rainha mudou de atitude, clamou, mandou o povo jejuar, jejuou também com as suas servas, e a solução logo foi tomada de maneira correta. Hoje eu quero traduzir isto para o nosso coração, com um pensamento missionário. Que hora é esta? Que conjuntura é esta que nós estamos vivendo? Que tipo de situação caótica nós estamos contemplando nos últimos anos? Nos últimos dias? Nós podemos imaginar que hoje tem um mundo inteiro. No mundo inteiro, a corrupção está generalizada moral e socialmente. O mundo, em todos os países, na maioria dos casos, está totalmente deturpado. Tem pessoas que não têm acesso ao Evangelho. Eu fui mencionado hoje que tem pessoas que nunca ouviram a voz do Evangelho, que não tem um único cristão em todo o país. Tem pessoas que estão lá morrendo. Tem países que são completamente proibidos a pregação do Evangelho. E o mundo está cada vez mais corrompido, mais violento, mais imoral. Leis estão sendo aprovadas de todos os caminhos para impedir a pregação do Evangelho e a proliferação do nome de Jesus Cristo pelo mundo afora. Esse momento também traz um cenário bem diferenciado para a igreja. Onde a igreja do Senhor, de certa forma, no Brasil e no mundo, sofre também de uma decadência espiritual. A igreja genuína já não é mais a igreja que lê a palavra, já não é mais a igreja comprometida com o reino, já não é mais uma igreja engajada na obra missionária, já não é mais aquela igreja que fala constantemente do amor de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. Também nessa conjuntura, pode observar os estacionamentos, pode observar as condições humanas onde as pessoas vivem, é uma condição muito confortável em relação a anos atrás, principalmente no Brasil. Nós estamos, de certa forma, privilegiados, o povo tem crescido, prosperado, tem gente, assim, cada dia mais crescendo, construindo, tem pessoas que possuem várias casas, vários apartamentos, vários imóveis, vários carros, pessoas que possuem fazendas, pessoas que têm roupas para dar, vender e jogar fora, pessoas que possuem, assim, centenas de sapatos, joias e tudo o que mais, pessoas que têm prosperado em todos os sentidos. E mesmo assim, estas mesmas pessoas também estão vivendo um dos momentos da maior indiferença ao reino de Deus. Os investimentos têm sido voltados para todas as áreas, até as políticas sociais e tudo o que você imaginar, o lazer, até mesmo a pornografia. menos o reino de Deus. Então, eu posso dizer para vocês uma coisa. Nós estamos no pior momento da história para se fazer missões. Nós estamos no pior momento. Tinha uma coisa que o pastor Valdemar dizia aqui, que era muito impactante, pelo menos para mim, movia, mexia, rasgava o meu coração. Ele sempre fazia a pergunta assim, nós somos a igreja do poder de Deus? Sim. Nós somos o povo que tem a verdade? Sim. Nós somos o povo que tem toda a graça de Deus, e Deus está conosco? Sim. Mas nós estamos perdendo para os muçulmanos. E eles já são mais de 20% do mundo todo. E tem um alvo, varrer o cristianismo da face da terra. Esse não é um momento bom para se pregar. Esse não é um momento bom para se fazer a obra missionária. Esse não é um momento, a crise econômica que cada país sofre, que cada dificuldade sofre, que o Brasil sofre de vez em quando os altos e baixos, o valor do dólar, do euro, das outras moedas, né? Quando nós pensamos assim, meu Deus, nós temos que arrancar esta moeda aqui, e fazer ela transformar-se em alguma coisa que chegue lá no outro país e sustente o missionário. Nós estamos vivendo num péssimo momento. E ainda assim, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você se calar, se você se omitir, se a DGO se esquecer, se a DGO sair fora, se a DGO desistir, Deus levanta outro povo para fazer missões. Mas tu perecerás. Faz-me lembrar a mensagem de João, enviada pelo próprio Senhor Jesus, que foi levada à carta de Éfeso. E a carta dizia assim, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, porque você parou de amar. O primeiro amor fugiu de você. Se você não voltar atrás, se você não se arrepender, eu arranco de você o seu cartiçal. Eu só quero lembrar uma coisa, a igreja de Éfeso não existe mais. Pergunto, e eu digo hoje agora, como a DGO, quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que o Senhor levantou a DGO para fazer missões? Então vamos olhar que conjuntura é essa. Vamos dar uma enxergada, pelo menos superficialmente, em como está, por exemplo, o mundo aí fora. No mundo aí fora não é nada fácil. Às vezes eu fico pensando quando, por exemplo, o Jonas foi enviado a Nínive e ele resistiu e ele falou que não ia, ele falou que não posso, ele fugiu para Tarsis, entrou no navio, o contrário à vontade de Deus, e o Senhor teve que puni-lo e fazer, por muitas razões, ele acreditar que a missão era dele, até ele se arrepender, dizer, Senhor, eu vou, agora eu vou, até para onde o Senhor mandar, eu vou até para Nínive. Ele não queria levar o Evangelho a Nínive, os ninivitas eram cruéis, eram homens ímpios, eram homens que ele não pensava, ele não queria, ele não desejava a salvação dos ninivitas. Tanto é, que quando o Senhor salvou os ninivitas, que arrependidos, ele disse assim, por isso é que eu não queria vir. Era por isso mesmo que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, assais benigno, e quando esse povo se arrependesse, ia perdoar eles. Ora essa. Jonas foi o único pregador de toda a história que passou três dias e três noites pregando uma mensagem e toda a cidade se converteu. E mesmo assim ele achou ruim o resultado. Imagina nós pregadores do século, se chegássemos num lugar, numa cidadezinha pequena, e fizesse um sermão e a cidade toda se convertesse. Até o jumento, o cachorro, o gato, o cavalo, todo mundo foi obrigado a jejuar para se converter. Mas ele não gostou da ideia. Por quê? Porque ele achava que o mundo não merecia. O mundo está cada vez mais corrupto. Nós estamos vivendo num mundo onde os pais matam os filhos, onde os filhos matam os pais. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão violentas. Nós estamos vivendo num mundo onde você não pode sair na rua livremente, tranquilamente. Nós estamos vivendo nos ambientes mais perniciosos do mundo. Nós estamos vivendo num mundo da imoralidade. Nós estamos vivendo num mundo onde as leis que são aprovadas no mundo inteiro contrapõem os princípios do Evangelho. São agressões violentas contra os princípios da Sagrada Escritura. E nós não temos que resistir. Nós não podemos... Nós temos que lutar contra isso porque faz parte da nossa missão. E é lá nesse mundo que nós temos que pregar o Evangelho. E uma das desculpas que a igreja inventa é o seguinte. Não, não é sábado da coisa. A gente não tem dinheiro mesmo. Então é muito caro. O dólar é muito alto. O euro lá nas alturas. Então é melhor a gente não mandar missionário para lá, não. Mas eu já descobri uma coisa. Nós nunca vamos ter recurso para fazer missões. Porque o recurso não é nosso mesmo. O recurso é de Deus. A obra não é nossa não, é de Deus. Nunca vai haver dinheiro para fazer missões. Porque a obra de missionário não pertence a homem algum, pertence ao Senhor. Mas é a missão que o homem tem que cumprir. Nós estamos em muitos lugares do mundo, em muitos lugares do mundo. E nós temos, inclusive, missionários passando por isso, enfrentando isso. Aqui nós já falamos um dia desse. Não mencionamos o lugar, porque vocês sabem as razões. Mas missionários que estão num país onde é completamente proibida a pregação do Evangelho. Eu vou só lembrar um lugar. Naquele lugar onde tinha a igreja de Éfeso, que eu falei agora. No lugar onde estavam aquelas sete igrejas da Ásia. Ali não pode mais pregar o Evangelho. Ali é proibida a pregação do Evangelho. O mundo é completamente dominado pela incredulidade e pelo antagonismo ao cristianismo. Ninguém pode falar em Deus lá. Não pode falar em Jesus Cristo lá. Alá é que manda. E aí você diz assim, mas o que eu vou fazer nesse mundo? Eu chego lá, eles estão é matando, os missionários. Eles estão enforcando, agredindo, expulsando do país e fazendo isso e fazendo aquilo. Ora, então por que você acha que Jesus veio aqui? Você não se lembra que Jesus contou uma parábola dizendo que um homem arrendou o seu terreno para uns trabalhadores e depois foi para uma terra distante? E daqui a um tempo ele mandou alguém para dizer, vai lá, vai lá receber os meus bens. mas quando chegaram os primeiros eles enxotaram ele com pedradas e expulsaram daqui. Não tem nada, você não tem nada aqui não. Eles chegaram lá e contaram assim, ô, os homens botaram nós para correr. Ah, não é possível. Mandou outra turma, mandou outro grupo mais forte ainda, mandou os diretores, aí eles disseram, joga, mata, quebra, lincha, faz qualquer coisa. Não teve jeito. O homem disse assim, então eu vou mandar meu próprio filho. Meu filho chega lá, tem autoridade, tem moral e eles vão respeitar o meu filho. E quando viram o filho, disseram assim, vamos matá-lo, porque ele é o herdeiro. E mataram o filho. É, você sabe que Jesus estava falando dele mesmo. O Senhor entregou a terra, a humanidade, mas ela se tornou corrompida, corrupta, valentes e violentos uns com os outros. E o Senhor mandou profetas, e os profetas foram assassinados. O Senhor mandou homens de Deus que pregaram o Evangelho de todos os lugares e profetizaram contra isso, mas eles foram enxotados e assassinados. E o Senhor mandou o seu próprio filho, e o seu próprio filho também foi assassinado. E mesmo assim, ele amou esse povo. Foi por isso que Deus disse para Jonas, ora Jonas, você não está entendendo nada. Esse povo não sabe diferenciar a mão esquerda da direita. São 120 mil homens que não sabem o que é o certo e o errado. Eu preciso deles, eu afinal de contas, eu os criei. Você está chorando por um pedaço de ramo que nasceu ontem e morreu hoje, e você não jogou uma gota d'água para regá-lo, e nem cuidou, nem fez nada por ela. O que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre isso? Nós estamos no cenário dos piores para se evangelizar o mundo. nós estamos invadindo o mundo que está proibido a pregação do Evangelho. Nós estamos lutando contra uma corrupção moral em tudo quanto é governo, em países que são totalmente antagonos, que são tiranos, ditadores, não podem entrar aqui, se entrar morrem, mas mesmo assim, tem pessoas lá chorando, tem crente lá gemendo, tem crente lá clamando ao Senhor, lá em tudo quanto é lugar do mundo, mesmo nesses países mais fechados, tem um crente orando. Senhor, manda um missionário aqui para nos resgatar. E você acha que Deus não vai ouvir a oração desse povo? Você acha que Deus não vai ouvir a oração desse homem, dessa mulher, de uma criança? Tem países que chega uma Bíblia lá no idioma deles, eles pegam a Bíblia e dividem em pedaços a Bíblia e dão um capítulo para cada crente, para cada pessoa, para eles depois revezarem e lerem. E aqui a gente tem milhões de Bíblias aí e todo mundo lendo e ninguém nem lê as suas Bíblias mais. Mas fica aí uma situação. Foi Senhor? Então, por que que nós temos que evangelizar nesse mundo? Porque o Senhor salvou a minha vida e a sua. Porque o Senhor nos constituiu nessa terra. E porque o Senhor nos deu a clareza da Escritura Sagrada. e porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque o Senhor nos abençoou com o privilégio da salvação. Porque o Senhor também nos encheu da sua graça e do seu Espírito Santo. Porque o Senhor visitou a sua igreja e abençoou com toda sorte de bênçãos, inclusive materiais. E agora o Senhor colocou você e eu posso dizer assim, provavelmente todos nós nos sintamos agora no Palácio do Rei. Todos nós agora nos sintamos como filhos de Rei. Tem crente por aí afora dizendo assim, eu sou herdeiro do trono. Tem crente dizendo assim, eu sou filho de Rei. Eu vou herdar o trono da Graça de Deus. Tem crente se vangloriando até de ser mais crente do que os outros. Tem crente batendo o pau porque dizer, eu não sou como publicano, como pecador. Eu fui salvo e alcançado pela misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Foi para uma conjuntura como essa que o Senhor te resgatou. Foi para uma conjuntura como essa que o Senhor te tirou lá do mundo, das trevas, da ilusão, do pecado, da imoralidade, do vício, das drogas, para trazer aqui para esse reino de Deus, para você estar no palácio do Rei, para que você pudesse evangelizar o mundo. Foi para uma conjuntura como esta que o Senhor te elevou a rainha. A rainha. mas tem uma outra coisa que o mundo ainda passa. Além do mundo todo estar nesse caos, além de muitos lugares ser proibida a entrada de um crente, além da imoralidade de tanta coisa que está prevalecendo no mundo, ainda tem uma outra coisa, a igreja. A igreja que o Senhor salvou, eu vou só lembrar de uma coisa, quando a Esté estava lá na terrinha dela, na casa dela, eu fico imaginando, é claro que a televisão romantiza demais essas histórias, mas quem alguns anos atrás, deve ter uns 3 ou 4 anos, que a Record fez uma série sobre a Esté. E naquele seriado, é claro que não tem nada a ver com exatamente, não é exatamente preciso o texto da Bíblia, mas uma moça foi arrancada de lá da casa do pai a duras penas e resistindo com todo jeito, mas de repente, aquilo que parecia ser uma tragédia para aquela moça, se tornou uma bênção, porque ela estava lá assentada no trono com o rei. Isso é mais ou menos o protótipo da igreja, não tem como negar a semelhança que isso tem com a igreja, que nós estávamos lá nos mortos, nos nossos delitos e pecados, aprisionados pelas nossas próprias culturas e pelos costumes que nos levavam à morte. E o Senhor, por alguma força do Espírito Santo, nos arrancou de lá e muitos de nós até com resistência, muitos de nós até sem querer vir, muitos de nós até resistindo, dizendo, não, eu não vou, mas fomos de alguma forma alcançados e trazidos para cá. E quando chegamos aqui nos sentimos como o Mephibozete na casa do rei, um aleijado inútil, sem valor nenhum, mas sentado na mesa do rei e desfrutando de todas as glórias e de todos os privilégios do palácio. É o que nós vivemos hoje, a igreja do Senhor Jesus hoje desfruta de privilégios que o mundo não tem. Nós desfrutamos da boa palavra, desfrutamos de um louvor maravilhoso, desfrutamos das curas que o Senhor faz na nossa vida, dos milagres que acontecem na nossa casa, desfrutamos de uma provisão divina extraordinária em todos os setores da nossa vida, desfrutamos de uma paz interior que o mundo jamais conseguirá ter. E isso nos tem deixado acomodados. Aí de repente nós olhamos um cenário do outro lado da fronteira. Nós olhamos um cenário lá no mundo. E nós descobrimos que do outro lado tem gente morrendo todo dia sem Jesus. Tem gente morrendo a cada minuto sem Jesus. Tem gente morrendo sem esperança. E a destruição e o ódio e a violência e a imoralidade tem corrompido absurdamente essas pessoas. E alguém diz assim ajuda-nos. Como aquele que gritou lá do lado da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passe a fronteira. Igreja brasileira por favor vem pra cá me ajuda. Manda missionário pra cá pelo amor de Deus. Eu nunca me esqueço do dia que o pastor Valdemar tentou falar algumas palavras aqui nesse público e começou a chorar. Porque ele disse que foi na Guiné-Bissau no meio de umas tribos e foi visitado por uma uma multidão quase que uma multidão de líderes de tribos que são muçulmanos que não querem a pregação do evangelho mas como as suas tribos como as tribos vizinhas foram abençoadas com escola e com igreja e estavam prosperando absurdamente eles foram até o pastor Valdemar e disseram olha nós vimos que o senhor mandou um missionário pra tribo tal eles prosperaram e foram abençoados o senhor mandou outro pra missionário pra aquela outra tribo lá não sei aonde e eles prosperaram e foram abençoados o senhor mandou outro missionário pra tabanca não sei das quantas e aquela tabanca também foi abençoada e o povo lá tá uma bênção e aí nós queremos que o senhor mande também para as nossas aí ele chegou aqui e começou a contar essa história mas ele começou a chorar literalmente chorar aqui nesse público porque ele dizia assim eu não tenho quem mandar eu não tenho igreja pra sustentar quem se aparecer alguém que queira ir como já apareceu eu também não tenho gente pra sustentar eles eles estão lá clamando mas ninguém se interessa porque a igreja que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil com todos os valores a igreja que nós estamos vivendo em grande parte do mundo com todos os poderes a igreja que tem poder pentecostal a igreja que está pregando prosperidade a igreja que está dizendo que são herdeiros do trono a igreja que está dando sete voltas não sei aonde pra conquistar isso a igreja que os crentes estão comprando chacra e sítio pra passar final de semana a igreja que o povo só quer andar de ferrado de carro zero de caminhonete zerada está todo mundo glorificando a Deus porque está abençoado por Deus esta igreja não quer saber de fazer missões essa igreja sofreu uma decadência tão grande abandonou os princípios cristãos como por exemplo leitura bíblica oração culto nós nos acordássemos para as coisas espirituais mas a igreja parou de praticar essas coisas dificilmente nós encontramos hoje crentes comprometidos com a devoção se eu perguntar aqui quantos leram a bíblia essa semana não estou falando hoje não essa semana muita gente vai ficar assim com a cara mexendo os olhos sambando porque são valores que nós abandonamos nós não ensinamos mais os nossos filhos hoje quando o Nilton falou sobre a oferta de nós colocarmos os filhos para dar a oferta eu me lembro do meu pai meu pai tinha uma escadinha de seis ele chamava de um por um e colocava um dinheirinho qualquer uma moedinha na mão de cada um e dizia quando chegar na igreja que o Diácono passava você entrega uma oferta nós temos que aprender a servir ao Senhor e a ofertar ao Senhor e nós fazíamos isso até com certo orgulho aquele menininho desse tamanzinho o Diácono vinha lá de cima com aquela salva a gente vinha colocava lá e saia assim eu cumpri a minha missão fiz o meu dever aprendi a fazer aquilo que o Senhor realmente se agrada que nós façamos mas nós deixamos de praticar isso nós ensinamos os nossos filhos a jogar videogame nós colocamos ele na televisão nós preparamos os nossos filhos para serem valorosos lá no mundo para crescerem para serem atletas profissionais para serem ricos mas nós nos esquecemos de preparar os nossos filhos para ser santo esquecemos de preparar os nossos filhos para servir ao reino de Deus nós estamos preocupados que os nossos filhos sejam grandes homens lá no mundo que eles sejam políticos que eles sejam profissionais liberais que eles sejam poderosos que tenham dinheiro no bolso que possam viajar o mundo inteiro mas nós não estamos nos preocupando onde eles vão morar na eternidade aí você diz assim mas eu estou aqui eu sou a TGO e eu não dou conta de evangelizar o mundo sozinho o mundo é muito grande tem muita gente para ser evangelizado e eu vou me lembrar de uma coisa que um missionário contou aqui uma vez que uma determinada praia no estado de algum lugar aí na América estava vomitando os peixes a onda vinha com muita força jogava muitos peixes na beira da praia e quando ela se recolhia os peixes não davam conta de voltar e os peixes ficavam pulando e morrendo e aí então um garoto adolescente viu aquela situação e correu e aí lá no meio do chão lá quando aquele peixe saltando ele pegou um peixe com a mão e aí ele correu até dentro do mar o máximo que ele pôde entrou o máximo que pôde dentro do mar e jogou o peixe bem longe e aí depois ele voltou e pegou mais um peixe e depois correu de novo e entrou dentro do mar molhou até o meio da cintura e jogou o peixe de novo lá dentro no máximo longe que ele pôde enquanto ele estava nessas aventuras passou um outro senhor e disse e aí o que você está fazendo? você é doido? você tem juízo? o que está adiantando? você está jogando um peixe lá e está caindo uma multidão de peixe aqui um cardume de peixe desse lado o que que para que para que está valendo? o que está adiantando você fazer isso? mas o moço estava com o peixe na mão ele olhou para o senhor e disse para esse peixe aqui resolve foi lá e jogou dentro do rio deu o mar de novo sabe nós ficamos preocupados com resolver o problema todo mas o senhor colocou você cada um com a sua missão então você não interessa se você vai salvar 50 ou 100 ou 200 uma alma vale o mundo inteiro então se uma alma se converter valeu a obra missionária valeu o esforço valeu todo o trabalho valeu tudo a igreja precisa acordar para isso eu estava me lembrando quando a Sônia começou a mostrar aquelas fotos eu vi uma foto assim de uma família eu até pensei que fosse essa foto é que no período que nós estávamos lá dormindo naquele colchãozinho de capim bem fininho aí chegou um senhor com uma criança aí ele disse assim essa criança está sem falar há 15 dias há um mês não sei ele parou de falar a gente conversa com ele e não responde eu soube que chegou um pastor do Brasil aí e na mente dele o pastor do Brasil ele resolve tudo então chegou um pastor aí do Brasil e eu trouxe o meu filho para o pastor do Brasil curar ele aí eu disse e agora eu nem sei falar a língua dele eu gosto de criança lido com criança sempre tive muita graça com criança mas como eu vou fazer aqui Sônia vem cá comigo a Sônia entrou nós entramos lá para dentro do beco lá no fundo com esse garoto e como eu fui a usar tudo que eu sabia lidar com crianças e o Senhor teve misericórdia e nos abençoou e a criança falou e começou a contar a história dele começou a contar e contar e contar e nós passamos lá uns 40 minutos daqui a pouco eu voltei com a criança a criança já tinha outro semblante eu conversei com ele falei para ele olha seu filho está passando por isso por isso por isso ele contou para nós assim assim e aí ele falou e conversou lá naquela língua pegou o garoto e foi embora feliz da vida e eu falei gente mas como é que pode o garoto falou e aí eu fui dormir naquele colchãozinho lá que ficava pertinho da janela do lado de fora quando eu no outro dia acho que não era nem 7 horas da manhã eu ainda não tinha me levantado direito estava assim já acordado há muito tempo que eu acordo cedo mas nesse dia eu não me levantei porque não tinha ninguém movimentando na casa eu fiquei lá deitado esperando quando de repente eu escutei alguém dizia assim pastor Ana Tenaelle aí eu pulei arrumei veste a roupa depressa corre lá aí eu fui pensando assim meu Deus o garoto deve ter piorado aí ele abriu a porta tá lá o senhor com a criança uma mulher uma jovem um rapazinho uma moça e foi botando pra dentro e foi botando pra dentro e foi entrando e fizeram uma meia lua dentro daquela sala assim aí botaram tudo na minha frente e falou assim eu trouxe meu filho e meu filho falou e o senhor falou umas coisas pra nós ontem à noite aqui o senhor falou umas coisas o senhor falou umas coisas tão boas e aí eu me lembro dele ter dito assim o papa veio aqui no Peru mas ele ficou lá no aeroporto e beijou o chão de lá mesmo ele foi embora mas o senhor veio na minha o senhor veio na favela o senhor veio em Canto Grande ninguém vem a Canto Grande mas o senhor veio do Brasil e veio a Canto Grande e o senhor falou tanta coisa bonita pra mim ontem eu quero eu trouxe minha família toda hoje e eu quero só uma coisa tudo que o senhor falou ontem à noite fala pra minha família todinha tem muita gente atrás do evangelho queridos sabe o que está faltando é a nossa disposição de servir e aí eu vou perguntar uma coisa aquela família vale quanto aquela pessoa que se converteu vale quanto uma criança daquela que se tornou alguém na vida quanto vale vale alguma coisa ou nós estamos preocupando com as nossas condições nós estamos preocupando com os nossos valores estamos nos esquecendo que uma alma vale o mundo inteiro a igreja se associou com o mundo com seus programas de lazer com suas boates e mídia a igreja hoje só fala em evento eu às vezes eu falo exageradamente eu sou meio né falso a barra de vez em quando falo demais de vez em quando mas é porque os caras começaram boate gospel como é o nome aí é uma boate mesmo apaga tudo lá dentro os caras ficam lá dançando e tal e acho que também puxa lá aqueles negócios que sai fumaça também é uma confusão tremenda e como é o nome gospel e rodeio gospel é como é que é arraiar gospel aí um dia eu estava falando um negócio desse aqui acho que era num culto de convenção aqui eu falei para os pastores assim só está faltando cabaré gospel daqui a pouco eu vou fazer cabaré gospel e aí quando foi no mesmo dia no outro dia uma pessoa mandou um whatsapp para mim com uma foto com uma placa bem grande assim colocava assim motel gospel eu falei o sangue de Jesus tem poder tudo quanto é coisa que o mundo fez na vida a igreja está copiando menos fazer cumprir a sua missão então uma igreja com uma decadência dessa uma igreja onde o povo não prega mais a palavra uma igreja onde o culto só fala de política uma igreja onde o culto só vende vende tudo quanto é produto vende produto de turismo vende viagem vende não sei mais o que fala de tudo quanto é política do mundo elege fulano deselege não sei quem fala de tudo quanto é coisa uma igreja dessa não está preocupada com missões uma igreja que não prega mais o evangelho uma igreja onde o povo não ora mais não lê mais a bíblia ninguém está mais interessado no reino de Deus e essa igreja não tem mais compromisso com a obra de coisa nenhuma aí você diz assim meu Deus do céu e como é que nós vamos fazer aí então eu quero desafiar a DGO a DGO você foi chamada por Deus o Espírito Santo de Deus está em você e o Senhor está falando aqui por intermédio do seu Espírito Santo e do seu pastor pense bem talvez tenha sido para a conjuntura como esta que o Senhor te levantou porque todo povo de Deus que foi chamado foi chamado para fazer diferença e se Deus quiser nós vamos fazer essa diferença sim nós vamos mandar 50, 100, 200, 500 mil missionários mas nós vamos fazer a diferença porque a missão do Senhor é a nossa missão o compromisso do Senhor é o nosso compromisso o interesse do Senhor é o nosso interesse a igreja se tornou indiferente a missão é mais fácil se associar com o mundo é mais fácil ficar rico você vai nesses grandes eventos aí os caras que estão pregando na televisão é você está com problema você está com problema financeiro vem para cá eu te abençoo eu repreendo toda a pobreza para atrás de dinheiro todo mundo vai todo mundo quer mas o evangelho verdadeiro não é só de trono o evangelho verdadeiro tem uma cruz e o Senhor Jesus disse quem quiser vir comigo renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga mas olha só se o povo não está se preocupando com isso não é porque está faltando recurso não porque o povo de Deus prospera deixa eu dizer uma coisa nós já fomos o povo descamisado nós já fomos considerados o povo pobre já houve uma época que quando a gente dizia assim eu sou crente você é cafona você é pobre você é quebrado você só é crente porque você é miserável miserável é crente quem não tem nada quem não tem não tem estudo você é crente porque você não tem estudo você é analfabeto você é ignorante porque você não sabe de nada você é crente e hoje nossos crentes são teólogos mas são também engenheiros médicos advogados doutores cientistas nossos crentes são homens da alta cúpula do governo nossos crentes são homens que tem conhecimento para dar, vender e jogar fora nossos crentes são ricos caras bons estão inseridos na mais alta camada da sociedade dos poderes dos três poderes do Brasil e do mundo esses nossos crentes estão inseridos nos grandes comércios são grandes empresários são homens com grandes possibilidades nossos crentes são homens ricos que estão prosperando andam vestidos alinhadamente andando nos melhores carros eles estão a cada dia mais nós temos pessoas no reino de Deus que estão com condições elevadíssimas na vida social e estão formando cada vez mais e crescendo cada vez mais mas nossos crentes não são missionários então eu vou me lembrar de uma coisa nas décadas de 80 alguns homens de Deus e eu conheci um pessoalmente o pastor Bernardo Johnson um homem rico de família rica próspera a empresa a família dele tinha essa empresa Johnson Johnson e ele era um homem muito rico mas ele fazia investimentos extraordinários ganhou milhares ou talvez até milhões de pessoas para Cristo nós sabíamos pelos bastidores não que ele saia divulgando que o dízimo que ele dava era 90% ele ficava com 10% e aplicava 90% no reino de Deus um homem só daquele realizou tanta coisa ele é o fundador da ETAD a escola teológica de educação teológica que nós temos aqui inclusive o núcleo 826 aqui nessa igreja e vários outros trabalhos que ele fundou pelo Brasil e pelo mundo um só homem mas hoje eu vou dizer para vocês hoje nós temos muitos Bernard Johnson no que diz respeito aos poderes econômicos mas talvez nenhum disposto a investir no reino de Deus nós achamos barato as coisas que estão no mundo nós compramos é impressionante se você fizer você pode fazer um evento aqui para missionário dos mais requintados possíveis dizer assim olha eu fiz uma camisetinha bem bacana eu mandei fazer no melhor lugar possível comprei a melhor possível e para você comprar essa camisetinha para você para te contribuir com missões nós vamos arrecadamos o irmão doou o dinheiro da camiseta o outro doou a serigrafia e nós compramos essa camiseta fizemos da melhor qualidade para você comprar ela por 30 reais ou 50 reais e abençoar a obra missionária aí você diz assim 50 conto? uff agora quando está na época da do jogo o cara chega com a camisa da seleção ou então do time e aí essa camiseta rapaz eu comprei essa camiseta na feira comprei na promoção 453 reais baratinho baratinho e eu não podia perder a oportunidade comprei na hora porque o reino é do mundo não é o reino de Deus nós não aprendemos a investir no reino de Deus porque nós não percebemos ainda os valores o Senhor Jesus manda assim invista na bolsa celestial na bolsa celestial não tem ladrão lá não tem traça lá não tem ferrugem lá não tem corrupção lá não tem nada tudo que você investe lá você recebe de volta Newton falou isso aqui no começo mas nós não sabemos disso ou pelo menos fazendo vista grossa e falamos que não sabemos crentes que compram boto do político para fazer propaganda para ele faz propaganda para o político como se estivesse pregando o nome de Jesus tem uma ousadia o sujeito é tímido ele não tem coragem de dizer na rua está aqui um folhetinho Jesus te ama mas ele tem coragem de sair defendendo brigando falando no rádio na televisão que o político dele é a solução do Brasil nós invertemos os valores de fato aí você diz assim meu Deus tem um pastor louco ali não é por acaso de vez em quando as pessoas me acham por aí um dia desse um político estava numa reunião com um bocado de crente e eles juntam crente mas eles juntam crente mas os caba que gosta de crente eles juntam crente e estava lá no meio dessa reunião e um falou assim oh fala com teu pastor que eu vou lá na igreja fala com não sei o que você é de qual igreja eu sou da fulano de tal eu sou da igreja da vara de Moisés que virou uma cobra e guliu as outras eu sou da igreja do puleiro dos anjos cuspe de Cristo gestação de profeta essas igrejolas que se parecem por aí aí alguém alguém lá no meio lá no cem não sei eu sou eu soube disso porque alguém me contou alguém lá falou assim eu sou da DGO do pastor Natanael o político falou assim esse aí deixa quieto ele já sabe que eu não dou trela para ele ele já sabe que não tem espaço ele já sabe que eu não tenho um negócio com o político ele já sabe que não vai porque um dia um chegou aqui e sentou aqui na minha mesa e falou assim o que o senhor está precisando o senhor quer fazer um churrasco aqui e chamar o povo e eu patrocinar o churrasco eu olhei para a cara dele o senhor está precisando de algum terreno algum lote alguma coisa que eu possa resolver aí eu disse para ele esse mesmo foi esse mesmo que depois quando ele se deparou aí que ele parou ele caiu o queixo eu falei assim na verdade o que a igreja precisa é de homens crentes responsáveis comprometidos com o reino de Deus que aprove leis que engrandeçam o reino de Deus e não deixe aprovar as leis que a derrubam se você for capaz disso vai lá que eu te dou o meu voto só o meu o da igreja cada um dá o seu ele foi embora e nesse dia que ele estava lá nessa reunião quando falaram assim eu sou da igreja do pastor Natanel ele falou deixa quieto deixa quieto não dá para mim não cabe para mim porque a igreja parou de se comprometer com o reino de Deus para se comprometer com o reino do mundo e eu vou dizer uma coisa para você a DGO eu já estou encerrando nós precisamos fazer a diferença nós precisamos continuar sendo missionários nós precisamos continuar mandando gente para fora e pagando as contas nós precisamos viver experiências como essa que nós vivemos agora com o Jair essa experiência com o Jair é uma experiência extraordinária porque quando o Joãozinho falou assim pastor nós precisamos de 170 mil para o avião o frete do avião nenhuma passagem vende a passagem nenhuma empresa aérea vende a passagem para o Jair ele só pode ir no avião fretado custa 170 35 mil euros vai custar 170 mil reais e olha quando ele chegar lá no Portugal que ele se internar no hospital se ele for fazer a cirurgia e passar pelo tratamento nós vamos precisar de mais 170 eu falei o que a gente conseguir aqui eu vou mandar e orando nós estamos orando mas aí quando foi uma semana depois eu estava mandando já a nossa segunda contribuição e quando eu botei a segunda contribuição que eu coloquei ele falou assim pare eu já vou mandar o recado para o pessoal parar porque o senhor já providenciou mais de 200 mil sabe por que ele falou isso? porque ele é crente porque tem compromisso com o reino de Deus senão ele ia dizer manda mais manda mais manda mais e manda mais mas nós estamos comprometidos com um Deus que supre todas as coisas um Deus que provê todas as coisas nós precisamos servir a esse Deus o Jair foi lá fez o tratamento voltou já está em casa ninguém está devendo nada ele está lá feliz da vida glorificando o nome do Senhor e a sua família fazendo missões e ora sem contar que no mesmo período o pastor Francisco sofreu aquele acidente do dia 31 ele vai vir dar o testemunho aqui para vocês um testemunho extraordinário a face dele quebrou o rosto dele quebrou todo e agora ele foi lá para fazer a cirurgia arrancar a pele todinha para soldar os pinos lá dentro e já disseram para ele não precisa mais fazer cirurgia nenhuma os ossos já chegaram no lugar e já estão cicatrizando Jesus é bom Jesus é Deus Jesus é Rei Jesus é o Senhor vale a pena servir-no um dia desse a nossa missionária estava lá meu Deus do céu o que é que acontece com a lei de Jane morre, não morre vem para a gente tinha preocupação até dela não consegui chegar aqui ela está ali meu querido já foi cirurgiada já está resolvida já está se preparando para ir para o campo e vai no nome de Jesus e eu vou dizer uma coisa para vocês para encerrar a minha conversa foi para essa hora foi para conjuntura como esta que haja corrupção no mundo que haja imoralidade que haja o que tiver que haja barreira que haja dólar alto que haja euro alto que haja dificuldade do jeito que for nós não temos medo dela para essa hora o Senhor levantou essa igreja e nós precisamos crer nisso a cada dia porque quando nós cremos nisso nós viveremos as melhores experiências na presença de Deus coisa que ninguém vai viver mas nós vamos viver porque o Senhor está conosco e é por isso que nós podemos contar coisas como essa é por isso que nós podemos contar coisas como nós contamos do pastor Francisco é por isso que nós podemos contar histórias como essa do Jair e é por isso que nós vamos contar muitas outras vitórias porque o Senhor está conosco vamos levantar se você se calar se você se omitir se você não quiser contribuir se você não quiser adotar ninguém se você não quiser ajudar eu vou só garantir uma coisa para você Deus levantará de outro lado livramento para os missionários Deus levanta Ele sempre faz isso eu já vi Ele fazer isso aqui na igreja quando a gente estava construindo essa igreja aqui no templo no momento mais escasso da nossa vida vi uma pessoa que vinha ali e falou assim todo dia ele deixava uma oferta boa ali eu ficava o que é esse irmão? ele não deixou o nome nem nada ele só deixou a oferta ali e foi embora um dia coincidiu que eu estava aqui no meio dos escombros aqui da construção e ele chegou por ali ele já ia saindo e eu quis cumprimentar ele falou assim olha eu não sou crente não sou nada mas eu vi essa obra aqui eu passei aqui eu senti uma coisa assim assim diferente eu falei rapaz esse povo aqui é um povo de Deus tem fé eu estou deixando minha oferta aqui apenas ore por mim Deus levanta mesmo Deus levanta para fazer missões se você se calar Deus levanta outro se você não quiser contribuir Deus levanta outro se você não quiser se você quiser se omitir Deus levanta outro mas você vai perecer essa é a palavra de Deus que está dizendo mas você e a casa do seu pai vai perecer porque você tem que refletir você tem que avaliar se não foi para essa conjuntura que o Senhor te colocou aqui dentro eu te louvarei Senhor de todo meu coração pode fazer eu te louvarei Senhor de todo meu coração se você quiser aceitar Jesus sai do seu lugar e vem para cá nós vamos orar levanta a mão aí que alguém te ajuda se você levantar a mão alguém te ajuda a trazer aqui você vem a gente ora junto meu povo pode vir a presença dos deuses a ti cantarei louvores a presença dos deuses a ti cantarei louvores de novo eu te louvarei Senhor de todo meu coração eu te louvarei Senhor eu te louvarei Senhor de todo meu coração eu te louvarei Senhor a presença dos deuses a ti cantarei a ti cantarei louvores Legenda Adriana Zanotto